Olá, pessoal, boa noite. Aliás, boa noite não. Boa madrugada agora, meia-noite e quarenta. Estou aqui no meu gabinete. Esse é o gabinete que você já conhece, já mostrei em outros vídeos para vocês. Aqui também, olha, o Jornal da Globo no ar nesse exato momento, para você não ficar duvidando de que nós estamos gravando isso exatamente à meia-noite e quarenta e um, de sexta-feira para sábado. E olha que eu cheguei de viagem dos Estados Unidos hoje, pousando às seis e meia da manhã, sete e quinze já estava aqui no Palácio dos Bandeirantes, oito horas da manhã, começando a reunião de secretariado e somente agora concluindo o nosso trabalho, indo para casa e amanhã tem mais. Por que a gente trabalha tanto assim? Primeiro que a obrigação de quem foi eleito é trabalhar, é produzir, é atender bem a população que votou em você e os que não votaram também. Depois eu trabalho com entusiasmo, com paixão, sempre foi assim na minha vida, eu gosto do que eu faço e estou muito feliz fazendo o que tenho feito como governador do Estado de São Paulo e sem receber salário algum. Você sabe que eu faço a doação de todos os meus salários para instituições do terceiro setor. E temos uma equipe valorosa, um time que também, como governador, trabalha muito, com muita dedicação e com muita paixão. Portanto, a você e a sua família, bom final de semana, fiquem com Deus e amanhã tem mais.